A CIDADE NO BRASIL Enquanto você vai catando os fiapos, você vai fazendo sua oração, vai fazendo um carinho para o santo. Aí... Eu tava vendo Gilberto Gil falando, né, que tem aquela fé suplicante, que você está pedindo, pedindo e suplicando, e tem aquela fé confiança, né? Você sabe que Deus vai te dar as coisas. E na minha vida, ele esteve muito presente nisso. Apesar de eu não ser uma pessoa muito religiosa, tudo que às vezes, as minhas necessidades, eu via que Deus estava ali, não tinha esquecido de mim. Legenda Adriana Zanotto As pessoas geralmente falam assim, nossa, estandarte está um escândalo. É uma mistura de carnaval com natal, com religião, e eu não tenho muita preocupação de... Eu quero que fique bonito, e se a gente exagera na hora de pedir uma bênção, por que não exagerar na hora de retribuir essa bênção, né? Esse estandarte aqui é um São Francisco. São Francisco eu coloquei diversos passarinhos, né? Essa imagem já tem bastante pássaros, que é o santo protetor da natureza. Então, toda imagem dele tem uns bichinhos ao redor, né? É padroeiro também dos lobinhos escoteiros. Esse daqui é um São Pedro. São Pedro, um dos santos juninos, né? E reza a lenda que quando você quer adquirir uma casa, você pendura chaves, as imagens de devoção, que o santo vai te ajudar a adquirir sua casa própria. Porque eu sou exagerada, eu gosto de muita cor, eu sou escandalosa, eu sou uma pessoa alegre, né? Então, eu gosto de colocar muita cor, muita mistura, quando eu estou fazendo, eu não me preocupo muito se está esteticamente, tem uma paleta de cores, eu vou jogando cores. Porque a fé também é assim, muito exagerada, né? Se der certo, bem, né? Bom, o estandarte, ele é um, como se diz, um instrumento importante da fé, né? Nas entradas de bandeiras, não sei se eu estou falando direito, mas assim, ele tem um simbolismo religioso muito grande, né? Você vê as folias de reis, tem o estandarte que vai à frente, levando o santo e tudo. Eu comecei a fazer estandarte por acaso. uma amiga um dia comprou duas estampas, nosso sagrado coração de Maria, e ela queria fazer um estandarte, uma amiga de Montes Claros, que veio aqui em Belo Horizonte. Aí ela falou, ah, comprei essas estampas para fazer um estandarte, me dê uma. Ela falou, vou usar só uma, fica com uma aí. quem sabe uma hora você faz um estandarte também. E isso ficou rodando. Um dia eu resolvi a fazer esse estandarte. E coloquei numa exposição, assim, nem era uma coisa muito importante, mas a gente tinha uma parede que precisava de preencher com alguma coisa, aí eu coloquei. E o pessoal perguntando, que lindo, elogiando. E aí eu fui inventando de fazer mais alguma coisa. E ofereci para uma loja de artigos religiosos. E foram me dando encomendas. Que é patrulha canina. O horário para o Benício da Jovem é um futebol. Mas uma das coisas que Deus deu é essa casa aqui, que eu sempre quis ter uma casa. Mas eu quero uma casa com cara de vó. O que é mais do que isso? Então, isso pede. Por que tinha que ter cara de casa de vó? Porque eu gosto de ser vó. Eu esqueço que eu tenho alguma coisa e eu gosto de deixar misturado porque eu falo, oh, tem esse material aqui. Tinha uma fila enorme. não era muito organizada. Aí, um dia eu passei lá, viu que era fila de todo tamanho, o povo não tinha nem água para beber. Falei, oh, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tô precisando de um mês. Aí, vendi tudo. Voltei para casa com o dinheiro que eu tinha vendido, falei, vai comprar mais açúcar. Eu vou fazer o suco aqui. E essa casa aqui tem tanto de vó, essas janelas antigas, aquela varandinha ali para mim, aquela escadinha. Nossa, no dia que eu vi essa casa aqui, eu lembro que foi nesse cômodo. Tinha aqui, tinha um carpete. A gente ainda não conseguiu arrumar aqui direito, mas tinha um guarda-roupa aqui, antiguíssimo, lindo. E o proprietário veio mostrar para a gente a casa, falando que a mãe dele era uma pessoa muito batalhadora, passou muita dificuldade. Eu falei, você tem uma foto dela? Ele falou, tenho. Aí veio aqui, nesse guarda-roupa, uma gaveta, tinha tanto de porta-retrato. Ele falou, nossa, na hora que eu bati o olho na avó, dona Dália, e eu falei, dona Dália, eu apaixonei sua casa, eu quero tanto que ela seja minha. Deu uma conexão, assim, sabe? E depois, o seu Francisco, que é o filho dela, falou assim, ele falou com o meu filho, ele falou, sua mãe conversou com a minha e me deu um. Falou, essa casa vai ser dela. E foi. eu tenho muito de vó nos fuxicos, que é coisa que eu fazia quando era criança, que a minha mãe me ensinou, que é coisa mais que vó, tem paciência de fazer, de sentar, de recortar o paninho, as florzinhas feitas à mão, que são coisas mais antigas, que às vezes as pessoas mais jovens hoje em dia não têm paciência de fazer. A gente não presta atenção, mas milagre acontece toda hora, todo dia. Não precisa ser aquele grande milagre, não é? Minha vida é cheia de milagre. Quatro filhos maravilhosos que eu tenho e quatro netos. Isso que é benção maior. Bom, a minha referência principal é a minha mãe. Sempre foi bordadeira, sempre gostou de artesanato e desde criança ela colocava a gente para fazer alguma atividade. não tinha televisão e não queria que os filhos fossem para a rua, então a gente estava sempre fazendo alguma coisa. Ou ajudando no trabalho dela, fazendo algum recorte, ou mesmo ela ensinando uns pontinhos de costura, acabamento de roupa. Falava assim, nossa professora, ninguém me chamava de uma diretoria. Na verdade, eu morava em Montes Claros e fui passar as férias na casa da minha mãe, que era em Timóteo. E falei para ela, como ela estava sempre antenada em alguma coisa de artesanato, assistia aos programas de televisão, que eu não tinha tempo de ver, né? Falei, qual que é a boa do momento? Aí ela falou, ah, estou fazendo sapatilha. Então, com os meninos correndo ali ao redor, ela me ensinou mais ou menos fazer uma sapatilha, me ensinou fazer uma florzinha de pano, que hoje em dia tem aí no meu trabalho. E eu ainda coloquei a minha filha mais velha para prestar atenção. Falei, presta atenção aí, porque se eu esquecer algum detalhe, você me lembra. E cheguei em Montes Claros e anunciei, estou fazendo sapatilha de tecido. O que é mais que você tem? Mas eu não tinha feito nenhuma, né? Aí já uma amiga falou, ah, faz uma para minha filha. na época eu paguei um sapateiro para colocar ao seu lado, coisa que mais tarde eu via fazer eu mesma em casa, né? Tinha alguém para fazer para mim. E ela adorou. E com o dinheiro que eu recebi da dela, eu falei, vou comprar mais um pedacinho de pano e fazer o outro. Sendo que esse primeiro, a primeira sapatilha foi uma amiga que me deu um pedaço de tecido, um retalho. e como eu não tinha cliente e eu saía, às vezes tinha uma reunião de escola, eu levava uma sapatilha para mostrar. E naquela reunião eu falava, ah, eu estou fazendo sapatilha e sempre saía com encomendinha. Eu ia levar a criança ao médico, levava uma sapatilha. O pessoal até já ria de mim, vai ela com essa calinha de sapatilha. E com isso eu fui aumentando a clientela, pegando confiança no meu trabalho. E das sapatilhas eu fui passando para outros adereços. Fui ampliando. Às vezes a pessoa me perguntava se eu fazia alguma coisa que eu nunca tinha feito. Eu falava, dá um tempo aí que eu vou tentar. Aí eu tentava com aquela necessidade, né, que eu tinha. Dava certo. Aí eu fui ampliando. o leque de produtos, né? Mas, tudo tem que ser, né? Sua história. Aí eu comecei a fazer adereços para teatro, versos, né? O primeiro que eu fiz foi a Bela e a Fera. eu fazia, às vezes, algum adereço para escolas. Festas do Catupê, né? As festas de agosto muito esclaras foram muito fortes. Também nunca tinha feito. Alguém falou, vamos fazer uma sombrinha. Falei, posso tentar? E deu certo. E eu fazia muito. Boinas, botas, arranjo de cabelo, cintos enfeitados, o que aparecesse. Eu ia tentando, aprendendo, fazendo, vendendo. As coisas foram acontecendo. Qualquer profissão, desde a mais simples até a mais sofisticada, você aprendeu, você desenvolveu alguma coisa e gosta de repassar esse conhecimento, quer que esse conhecimento continue, né? Que seja uma tradição, não morra com você. Então, no meu conceito, isso é ser um mestre. Às vezes que eu dou um curso e eu aprendo, acaba que eu aprendo também que a pessoa às vezes usa um material de uma maneira que eu não tinha pensado em usar. Aí, gente, você ensina, mas você aprende junto, né? É uma troca de conhecimentos com esse trabalho que eu faço, eu acho que eu já fui bem além do que eu sonhava, né? Que eu comecei a fazer essas coisas meio sem compromisso. Foi mesmo assim pra... vamos disso, eu pensava em colocar só em algumas lojas, vender. Nunca pensei em fazer uma exposição, já participei de algumas. Então, já fui muito além. Então, não se preocupe, não, que as coisas vão se resolver. Deus não quer filho dele sofrendo. E eu falo que eu não sou religiosa. que eu não sou religiosa. Deus não. Obrigado.